armadilha de trilho de carreira, o nailo, olinha de pedreiro, duas forquilhas, um torno e um gatilho que já está amarrado você vai pegar aqui, você vai armar no meio da trilha, viu pessoal, no carreiro duas forquilhas, aqui você pode estar pegando paca, cutia, aqui o tornozinho do nailo paca, cutia, capivara, javalinha, aqui você tem um gatilho, vocês vão fazer a pontinha dele arredondada você pega a peça aqui, encaixa aqui, no meio do trilho, pessoal, essa daqui é patata, pessoal essa daqui não falha não, depois de ter a certeza, se você tiver certeza, encaixou no nailo se você tiver certeza, está encaixado, armou, você puxa aqui, pessoal, por cima colocou no centro do nailo, aqui é o carreiro, é o habitat natural da caça, ela se habitua a correr quando ela vem correndo, ela vai tropeçar ou pisar, por isso que essa armadilha é chamada armadilha de tropeço quando ela chegar, viu pessoal, ficha, aqui você teria uma caça, então valeu